Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje. Olá, André. Já vi alguns dos teus vídeos e queria lhe contar a minha história. Tive um relacionamento de três anos. Sempre fui muito ciumento e até entendo o meu exagero, até certo ponto. Minha ex me dizia que eu era paranoico e concordo com ela. Porém, eu cheguei à conclusão de que ela me deixava paranoico. Sempre ficava naquela situação investigativa e isso era um tormento para mim mesmo. Ah, com certeza, né? Você tem que ficar investigando, 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 procurando. Isso aí é um tormento para nós mesmo. Mas sempre tinha alguma coisa no celular dela. Recado de quem eu não conhecia. Sempre com segundas intenções. Eu acho que eu não sou louco ao ler uma mensagem do tipo Boa noite, meu anjo. Ou Ah, não vou ver você hoje? Que peninha. É, meu querido. Aí Enclou. Em peça. A peça já sabe o que significa isso, né? Ah, eu não vou ver você hoje? Que peninha. Aí vai estar falando que você é paranoico porque viu uma mensagem dessa. É coisa da sua cabeça? É realmente coisa da sua cabeça. Externa a sua cabeça, né? Então, quer dizer, né? Pô, tem determinadas coisas que realmente, né? Por favor, né? Ou de outra pessoa dizendo. É, eu não tive muita sorte com você mesmo. E sempre quando questionava, a pessoa queria dizer que estava interpretando errado. Fora o celular, tinha o Facebook. Como já vi em outro vídeo seu, chamando uma pessoa que conheceu há pouco tempo de amor. E isso me feria muito, porque eu não dou essa liberdade a ninguém. E eu queria a exclusividade de ser chamado de amor. Já que eu era o namorado. Para mim, amor é uma palavra muito forte para ser dita a alguém que conhece há pouco tempo. Ih, começa a chamar outra pessoa que acabou de conhecer em Facebook de amor. Ah, dá licença, vai. Por isso que eu falo. Rede social não tem problema algum. É a maneira como a gente se porta diante dela. E aí a gente dá abertura, né? Abre margem para que as outras pessoas se acheguem cada vez mais ou não. Quando a gente está bem, a gente simplesmente se coloca. Não tem problema nenhum você começar a amizade com uma pessoa que você conheceu. E você aceitou ela na rede social, por exemplo. Agora, você começar a chamar a pessoa de amor, sai fora, né? Na conversa com essa pessoa, o cara disse até que mergulharia profundamente em um relacionamento com ela. Ai, para tudo, vai. Ei, ô Clô, para tudo, vai. Alguém, por favor, o arquiteto do universo. Para o mundo, a rotação da Terra, é que eu quero dar um pulinho no espaço, né? Quero dar um mergulho. Que isso? E eu interpreto errado? Para você também, né? A interpretação... Não tem nem que fazer aula de interpretação para interpretar um negócio desse, né? Está ali. É o que realmente está querendo dizer, né? Amizades com um ex. Tinha um ex dela que, olha, sempre tive um pé atrás e li muitas coisas que me desagradaram. Sempre que tínhamos uma briga, ela procurava fazer algo para me atingir. Vejo desta forma. Sair para tomar vinho com um ex, por exemplo. E sabe, qualquer pessoa que lesse as coisas que li, interpretariam da forma que eu interpretei. Só que ela dizia que eu era louco. Ah, uhum. É. Você é louco. Na verdade, de verdade, eu não me sentia valorizado e acho que ela não dava o devido respeito, porque se todas essas pessoas que tinham segundas intenções com ela diziam isso, era uma falta de respeito comigo e até mesmo com ela, que na minha opinião, ela nunca soube por um freio nas situações. Tenho a impressão que ela é do tipo de mulher que gosta de se sentir cortejada e isso, para mim, é baixa autoestima. É. Ou galinice mesmo, né, meu querido? Entende? Tá? Ah, né? É uma pessoa que gosta de ser cortejada. Pô, mas eu sou o namorado dela. Então, ela tem que estar satisfeita com o meu cortejo. Ok? Então, quer ficar recebendo massagem no ego de outras pessoas? Vai se catar, então, né? Primeiro vai resolver seus problemas, meu bem. Então, por causa da mulher pode ser baixa autoestima. Ou galinice mesmo. Não estou falando porque é mulher, não. Um monte de homem galinha também, acho dessa forma. Por quê? Porque é galinha mesmo. Então, né? Só falta cacarejar. Agora, então, aí é que está. Somos nós que temos que nos decidir diante disso. Eu quero, então, permanecer nisso? Eu quero ficar na situação que me tira a paz? Eu vou ficar investigando? Fico fazendo o papel investigativo? Descubro? Vejo? Interpreto? Fala que eu sou louco? Sendo que, na verdade, a coisa está aí, evidente, está na minha cara. Ela é que não toma uma postura? Ela não toma uma postura diante das investidas dos outros. Então, sou eu que tenho que tomar uma postura diante disso. Não é verdade? Se ela não toma uma postura diante das outras pessoas, por quê? Porque quer que os outros fiquem chegando nela? Ela fica abrindo margem para que eles cheguem? Então, quem tem que tomar uma postura diante dela, diante desse relacionamento que eu tenho, então, sou eu. Enfim, hoje terminamos e ela diz me amar, mas ela não abre mão destas coisas que me causam insegurança e desconfiança para ficar comigo. Logo, vejo que ela prefere este mundo a estar comigo e me deixar tranquilo, já que o relacionamento é uma escolha. Ela já excluiu essas pessoas várias vezes do Facebook, porém, era só termos uma discussão que ela ia lá e os adicionava tudo de novo. Ai, cada coisinha de infantil, não. Perdi minha confiança nela, mas isso foi por ela mesmo e isso me deixa péssimo. Eu não poder confiar em quem eu amo. Entendo sinceramente meus erros, mas também entendo que muitas coisas que sinto hoje foram causadas por ela mesma. Até onde estou errado, André? Bom, acho que eu já respondi, né? Preciso superar isso e não consigo. Não penso em outra pessoa, pois para mim ela era a escolha para a eternidade. Então, realmente vai ser difícil você pensar em outra pessoa se você olha para ela como se fosse a escolha para a eternidade. Gente, se a gente não desvincula esse tipo de pensamento, é a escolha para a eternidade. Então, é óbvio que eu nunca vou achar graça nas outras pessoas. Agora, quem eu escolho para a eternidade, isso aí até me arrepia porque eu não gosto nem de pensar nisso, mas assim, quem eu escolho para a eternidade é uma pessoa que tem que me trazer, já que é a eternidade, é uma pessoa que tem que me trazer tranquilidade, não é? Que tem que vir somar, acrescentar comigo, uma pessoa que tem muita afinidade, que eu gosto, mas que também me produz um bem-estar. Lógico, problemas, conflitos na relação, a gente sempre vai ter um ou outro, mas, não é? No frigir dos ovos, a gente tem bem-estar, a gente confia, a gente acredita, a pessoa nos dá razões para que a gente esteja bem ao lado dela. Agora, então, é isso que eu quero para a eternidade, não é verdade? Agora, o que eu quero para a minha eternidade? Uma relação de desconfiança, uma relação de falta de respeito, uma relação em que a pessoa abre margem para outras e, portanto, sempre me deixa inseguro, sempre me deixa assim, é isso que eu quero para a eternidade? É esse tipo de escolha que eu faço para a minha eternidade? É? Então, a gente precisa mudar o foco. A hora que a gente muda o foco, a hora que a gente muda a maneira como a gente enxerga determinada situação, aí as nossas ações começam a serem proporcionais à maneira como a gente mudou o pensamento. Então, aí a gente começa a ter uma nova postura, a gente começa a ter novas atitudes, a gente começa a se dar chances, a gente já começa a olhar o mundo de uma outra maneira, porque a gente mudou a maneira que estava estruturada o nosso pensamento e a maneira como pensávamos em relação àquela pessoa. Certo? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. E me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram. Fico aguardando você. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aguardando você.